Trazendo um ênfase bacana, um conhecimento legal sobre a música, sobre a arte de percurtir, sobre a percussão e para nós é um prazer muito grande estar com essas crianças. Primeiramente agradecer os administradores, o prefeito municipal, a secretária municipal de educação que tem um olhar carinhoso para esse segmento, um segmento desse que abrange a criança, o jovem, o adolescente e trazendo a cultura, a música, a arte para essa cidade, para as crianças que vivem, enfrentamento social que é bacana para caramba. Então eu estou muito feliz de estar aqui e poder somar com esse crescimento cada dia mais. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente agora um pouco do trabalho que o senhor realiza lá no município que o senhor vem. Eu venho do Mato Grosso do Sul, estado aqui vizinho, a cidade é Figueirão e lá a gente tem uma banda de percussão bacana mesmo. A banda de percussão lá foi fundada no ano de 2009, é um projeto socioeducacional que trabalha com a parceria com as famílias dali do nosso município. O nosso prefeito lá também tem um carinho muito grande, tem um projeto de incentivo à cultura que é bacana, que traz os jovens, resgata e ali a gente trabalha com vários enfrentamentos, desde físico, psicológico, enfrentamento mesmo esse que atrapalha o crescimento pedagógico da criança. A música e a percussão no em si, ela abrange toda a cultura e toda a parte física do corpo, seja na arte da dança, de tocar um instrumento, aprender a ler partitura. E hoje nós trouxemos aqui a leitura métrica, que é a leitura na partitura com o instrumento de percussão. E a fanfarra de Alto Garça, ela adquiriu uns instrumentos evoluídos, mas de alto nível e precisa-se desse esclarecimento. O maestro Jairo é extraordinário, ele tem um carinho muito grande pela educação desse lugar, dessa cidade, e visou, trouxe nós lá desse município de Figueirão. O trabalho é bacana, é inserir o instrumento na criança em fase de crescimento, de acordo com a sua capacidade de poder carregar esse instrumento, ensinar ele a ler partitura, ocupar o tempo dele, tirar ele das redes sociais um pouco, descansar ali a criança e dar uma fazer. É um trabalho profissionalizante. O importante é que eu estou aqui, o Jairo também está, e formar cada vez mais os melhores cidadãos.